Toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo Toxoplasma bonde, que infecta o ser humano através de alimentos contaminados, ou ingestão de carne mal cozida, ou verduras mal cozidas, ou pelo contato com animais infectados, esses principalmente gatos, quando são filhotes. Ela é uma doença que eu divido em três apresentações, mas são três situações clínicas completamente diferentes. A primeira delas é a Toxoplasmose mais comum que tem, que é quando um ser humano saudável contrai a doença, através dessas formas que eu falei, alimento contaminado, contato com animais contaminados, e desenvolve a infecção aguda pela Toxoplasmose. Essa infecção aguda, ela causa aquele famoso exame Toxoplasmose IgM positivo, ainda IgG negativo, a avidez ainda baixa IgG também negativa, como exames laboratoriais, e ela pode causar o que? Ela pode causar asteria, que é um cansaço, um cansaço crônico, pode durar semanas, febre baixa, ganhos cervicais e mediastinais bem importantes, e raramente, a sua forma mais complexa é lesão no fundo do olho. Essa lesão no fundo do olho, ela pode causar, em última análise, perda de visão. É sempre que essa Toxoplasmose deve ser tratada? Nessa situação, nem sempre. Se trata essa Toxoplasmose sempre quando tem lesão no fundo do olho ou quando o paciente está muito sintomático, os sintomas são muito floridos, o paciente se sente muito mal. Aí vale a pena sempre tratar essa Toxoplasmose. A segunda situação, ela é idêntica a essa primeira, só que em pacientes gestantes. Porque o problema da gestação é não só a mãe, mas também a criança sofrer com a infecção pelo Toxoplasma. Essa infecção na criança, dependendo da idade gestacional, pode levar desde aborto até malformações congênicas, e isso deve ser visto também com o seu obstetra, por rastreio e prevenção. A terceira forma, é a forma que eu considero a mais grave de todas, que é a reativação da Toxoplasmose. Ou seja, o paciente teve Toxoplasmose em algum período de sua vida, passou batido, passou assintomático, não fez diagnóstico e, lá pelas tantas, ele desenvolve algum tipo de imunodepressão. O uso de alguns fármacos que baixam as imunidades e, principalmente, pacientes convivendo com HIV e AIDS, onde a imunidade vai baixando e a Toxoplasmose pode se reativar. Ela se reativa em formas mais graves, geralmente lesões expansivas, tumores no sistema nervoso central. Essa Toxoplasmose, ela gera risco de vida para o paciente e ela deve ser sempre tratada, sempre. Outra coisa, pacientes convivendo com HIV que tenham Toxoplasmose no sistema nervoso central, por definição, eles têm AIDS e eles devem ser tratados também para o HIV. Como eu já falei em outros vídeos, hoje se sabe que todos os pacientes HIV devem receber terapia antirreto-viral altamente potente e eficaz. E, nesses pacientes com Toxoplasmose, se deve manter o acompanhamento muito mais próximo e o tratamento dessa doença deve ser realizado com drogas um pouco mais complexas, eventualmente até um pouco mais tóxicas, mas isso sempre pensando no bem para o paciente. Um grande abraço, eu sou Renato Cassol, médico infectologista.